Música Ford vs Ferrari Ford vs Ferrari é um filme de 2020 baseado em fatos reais. O filme é dirigido pelo diretor James Mangold. Se vocês não conhecem ele, já devem ter assistido esses filmes. O filme de Faroeste, Os Indomáveis, John e June, Wolverine Imortal e Logan. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, eu vou dar um resumo da história para vocês. O filme conta a história real do designer Carroll Shelby e do piloto britânico Ken Miles. Juntos, eles lutarão contra o domínio corporativo de Enzo Ferrari. Para construir um carro de corrida revolucionária para a Ford. E assumir os controles das pistas e derrotar os carros dominantes de Enzo Ferrari. Nas 24 horas de Le Mans, na França, em 1966. E assim começa o filme com Matt Damon, Christian Bale e John Barthol. E aí pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Dancer do canal Mais Nerd. Todo dia um novo conteúdo. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Apesar do filme receber o nome de duas grandes montadoras. Essa disputa fica em segundo plano. Quando a história principal gira em torno da dedicação, valores, paixão e amor pelo esporte. Tem Miles e Shelby e os conflitos de interesses. E o roteiro traz uma trama simples e imprevisível. Mas não tira o brilho do filme. E o filme é cheio de clichês. Do vilão ao mocinho. E também não dá muita profundidade aos personagens secundários. Se foge um pouco sobre filmes de corridas. Que está ligado a ação e a dinâmica acelerada para trazer adrenalina ao filme. E o filme traz certos exageros. Porque muitos acontecimentos da história real não aconteceu. E eles exageram em alguns momentos do filme. Mas de 1 a 10 eu dou 6, 7 no filme. É um filme bom e razoável. Mas antes de acabarmos o vídeo pessoal. Eu vou trazer outras tretas e brigas e confusões da indústria automobilística. Que dariam um bom filme. Ferrari vs Lamborghini. GM vs Volkswagen. GM vs Chevrolet. Se vocês quiserem eu posso trazer a história dessas disputas para vocês. Coloquem nos comentários. É isso pessoal. Fiquem com Deus no que vocês acreditam. Até a próxima jornada. E tchau. Mas o filme vai ser bom se a Globo não picotar. Como sempre. Editar todo o filme. Tchau. Inspirado em uma história real. Precisou para passar mais uma vez. Ford vs Ferrari.